Fica ligado! Música livre está no ar! Música livre está no ar! Maravilhosamente, com todo o carinho feito para todos vocês. E o meu convidado de hoje veio de longe, nem tão longe, mas ele estava longe. Ele estava em São Paulo, mas ele é de Imbituba. Aqui conosco, Mr. Kiki Oliveira. Seja bem-vindo, meu querido. Obrigado. A gente vai fazer um som e vamos conversar sobre o que anda rolando, sobre Rick Bonadio, sobre produção, sobre novas canções. E é isso aí. Fica ligado para os Música livre está no ar. Vamos fazer um som, Kiki? Vamos lá! Bora lá! Vamos começar com a música de trabalho aí, Linda Flor? Vamos lá! Vamos nessa, Fá menor! De vestido azul, linda flor, te observando nesse mar de amor, és bem mais. Seus olhos veintes pequenas, e de te ver faz surgir o poema, te amar. Pegar o pôr do sol daquele jeito vai ser perfeito, se eu puder te navegar. Se eu puder te navegar, vida de papel, sete da matina, vontade de ir pro céu, se bate na rotina, como cair garoa fina, e não querer sair. Seu sorrir, teu jeito de menina me faz sorrir, pois com você não sei o que é monotonia, o seu sorriso me desperta alegria, calmaria, paz e serenidade. Agora eu sei que é o amor de verdade, de vestido azul, linda flor, te observando nesse mar de amor. És bem mais, com seus olhos veintes pequenas, e de te ver faz surgir o poema, te amar. Pegar o pôr do sol daquele jeito vai ser perfeito, se eu puder te navegar, se eu puder te navegar. Seja o que for, eu te ofereço essa canção, o cheiro da flor que me levou pra outra dimensão. São tantas coisas que eu queria te dizer, não penso que um dia eu possa te esquecer, pois com você não sei o que é monotonia. O seu sorriso me desperta alegria, calmaria, paz e serenidade. Agora eu sei que é o amor de verdade, de vestido azul, linda flor, te observando nesse mar de amor. És bem mais, com seus olhos veintes pequenas, e de te ver faz surgir o poema, te amar. Pegar o pôr do sol daquele jeito vai ser perfeito, se eu puder te navegar. Se eu puder te navegar, se eu puder te navegar, se eu puder te navegar. Com certeza Kiki Oliveira vai ir lá navegar nas ondas da música, diretamente aqui do Música Livre, nesse momento musical da semana. E você gostaria de conhecer, levar o trabalho de Kiki Oliveira até seu bar, seu pub, sua casa de show, seu evento, seu casamento, separação, batizado, tudo que você precisar de boa música, além de muitas músicas autorais bacanas, também alguns covers. Você pode ligar para 9974-2504 que está na sua tela. Manda um WhatsApp para ele, que ele canta essa música no WhatsApp para você, e depois você bate um papo com ele, não é verdade Kiki? Com certeza, canta do jeito que quiser. Bacana. Cara, muito obrigado pelo teu esforço de ter vindo. Você que viesse de São Paulo há pouco tempo, está cansado, corria e ainda foi super generoso de vir de Imbituba até aqui. Cara, para mim é um prazer aí, primeiramente, cara, te agradecer mais uma vez por ter me chamado a participar. Já abriu as portas para mim uma rádio, agora aqui na TV Unisul, Unisul TV, né? Cara, para mim pode ter certeza que sempre vai ser um prazer, ainda mais com a tua receptividade. Massa, da mesma forma. Inclusive, tu falasse da rádio, o Kiki vai estar comigo sábado às 14h30 no Estúdio Show ao Vivo pela Difusora Laguna. Então, mais uma vez, Kiki Oliveira estará dando o ar da graça. E a última vez que tu viesse aqui, falou que estaria indo para São Paulo, que ia dar umas caminhadas por lá. E conta para a gente como tem sido essa experiência. Então, cara, esse ano eu decidi que eu ia praticamente largar tudo e focar 100% na música, né? E não deu outra. Então, eu percebi que, como a minha produtora está lá em São Paulo, eu estava nessas idas e vindas, eu não estava conseguindo me dedicar 100%. E eu decidi me jogar para São Paulo aí para viver essa experiência de corpo e alma, né? E, cara, para mim está sendo uma experiência fantástica, assim, estou crescendo demais. E o meu intuito lá, principalmente, é conhecer muita gente e aprender, né? Eu acho que a gente nunca... aprender nunca é demais e nunca tem fim. Então, esse é o meu principal objetivo. Eu estou conhecendo muita gente, aprendendo muita coisa, compondo bastante, gravando músicas novas e por aí vai. E para quem não está ligado, o Kik tem um contrato com o Rick Bonadio, grande produtor. Um forte abraço aí, Rick Bonadio também. Uma ótima escolha de levar um artista como o Kik daqui, um grande talento. E como tem sido esse contato com toda aquela equipe e também como o Rick Bonadio também? É, um contato muito bom porque é uma equipe muito experiente, né, cara? É uma equipe que já trabalhou com gente como Charlie Brown Jr., CPM 22, Tijuana, Los Hermanos, aí depois a NX Zero e outras bandas. Então, e ainda é um ramo que... Uma equipe que recebeu muita gente do rock nacional, né? A partir ali do final dos anos 90. E para mim eu me sinto bem porque o que mais me influenciou foi esse rock nacional, né? Também coisas dos anos 80 me influenciaram, mas como eles são uma equipe que... Eu também sou um cara um pouco mais novo e acabei passando minha adolescência e juventude escutando muito Charlie Brown, muitas dessas bandas assim, né? Bacana é aliar isso ao teu gosto, às tuas raízes, né, cara? Exatamente. O negócio fica mais prazeroso saber que tem aquela galera que colocou o dedo no trabalho desses caras, assim, né? Então pra mim, cara, cada vez que eu piso lá e tem uma reunião ou tem uma gravação, eu tô aprendendo muito. E eu acho muito legal essa ideia de misturar o novo com o antigo, sabe? Então eu tento mesclar umas ideias modernas, alguns elementos modernos na música, com toda essa influência de música antiga que eu tenho, que eu escuto. Então eu tento encontrar um meio termo nisso aí pra fazer a minha música. Na verdade a música é movimento, né, cara? A gente não pode fazer sempre a mesma coisa. Eu acho que cada artista tem a sua vertente, mas a gente tem que se renovar em algum aspecto, pelo menos, né? É, eu acho que a gente tem que tentar mostrar alguma coisa nova, né? Porque senão basta a gente ficar só no cover. Eu acho que essa nossa vontade de gravar música autoral vai dessa ideia de querer mostrar o que tem dentro da gente e externalizar algo novo, né? E em São Paulo já conseguisse, digamos, fazer algum som em algum lugar, assim? Não, eu no momento, como eu tô focado em gravar músicas novas, eu, cara, nem, pra te falar a verdade, nem procurei muitos pubs ainda, não fui atrás de nada disso. Eu tô focado mesmo em desenvolver o meu lado de compositor, entendeu? Então eu tô me juntando com outras pessoas pra compor, tô gastando a maior parte do tempo escrevendo e gravando música nova. Isso é bacana, né, cara? Poder ficar em tempo integral somente trabalhando com canções, né, cara? Acho que é isso que todo artista sempre almejou, né? É, e é uma fase, né? Isso é uma fase que eu tô passando pra terminar a gravação de algumas músicas novas e futuramente lançar um álbum. E a saudade da região aí, bateu no coração? Como é que foi? Cara, a saudade, ela bate, mas é uma saudade que tu sabe que vai voltar, entendeu? Eu acho que é uma saudade com segurança, porque quando é uma coisa que tu vai embora e não sabe quando que tu vai ver de novo os teus amigos, familiares, eu acho que é uma saudade com o coração mais apertado, né? Mas como eu sei que eu tô indo lá e, ao mesmo tempo, na outra semana eu vou voltar a ver todo mundo, é uma saudade mais confortável. Dá até uma música isso aí. Isso aí, ó, temos tema pra música aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, a gente tem dois minutos pra finalizar o bloco, cara, a gente falou pra caramba. Vamos finalizar com música? Com certeza. Puxa alguma coisa e fala, Tom, que é uma coisa muito importante de você fazer. Vamos tocar uma música em sol, é uma música desse meu último EP que foi lançado junto com a Linda Flor, que é a música que a gente tocou agora e o nome dessa é Vivo Nessa Solidão. Bacana. Sempre que eu te vejo é diferente O tempo passou tanto pra gente E eu não te reconheço mais Nunca estou melhor mais do que nunca O tempo passa e a gente muda Mas sempre fica algo pra trás Você deixou aberto o meu coração Você me fez acreditar na ilusão E agora eu vivo nessa solidão E agora eu vivo nessa solidão Mente que eu não tô na sua mente Que não se lembra mais da gente Que não quer me ver nunca mais Jura que você tá bem mais madura Que encontrou alguma cura Pra falta que você me faz Você deixou aberto o meu coração Você me fez acreditar na ilusão E agora eu vivo nessa solidão Fica ligado, música livre está no ar Voltamos para o segundo bloco do Música Livre Orgulhosamente aqui pela Unisul TV E esse é o seu momento especial musical da semana E você que tem a sua empresa E gostaria de divulgar seus produtos E suas ideias aqui na tela da Unisul TV Entre em contato mestreproducoins.gmail.com Ou manda um whats Sabe qual é que é o whats? Eu vou cantar pra vocês nunca mais esquecerem 9966 5 4 6 6 6 Tire a sua empresa do anonimato Coloque 9 na frente 9966 5 4 6 6 Todos vocês vão sonhar com esse número 9966 5 4 6 6 Só lá aí Que 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 Muito obrigado, um baita comercial aqui com a participação do Kiki Oliveira, isso vai ficar histórico. Então você que tem a sua empresa, 9966-5466, divulgue aqui na telinha de onde você teve suas ideias e seus produtos. E hoje meu convidado aqui no Música Livre é Kiki Oliveira, que vai puxar mais uma canção para a gente e falar o tom para mim, estragar a música dele. Estragar, né? Tá ajudando bastante mesmo, cara. Sempre fica mais bonito com dois irmãs, ainda mais quem sabe tocar. Bacana, bacana. Música Pode Ser Que Sim, também do mesmo EP, o nome da música. Pode Ser Que Sim, pode. Pode ser que sim, pode, pode. E em Si Menor. Si Menor, eu gosto de Si Menor, cara. Eu gosto de Si Menor. Então vamos lá. Eu não sei se eu vou aguentar Essa menina não sai do meu pé, não quer mais me largar Eu sei que ela quer me controlar Cuida da minha vida e agora quer a senha do meu celular Pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que sim, pode ser que eu nunca queira me entregar Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que você não entenda que isso é pura ilusão Outro dia lá em casa veio me dizer Não gosto quando você sai sem me avisar onde e porquê E por mais que isso possa parecer Não sou controlador, eu só estava preocupada com você A gente não é criança Tem que ter muita confiança E eu não tô gostando de tanta compensa Tem dia diferente que a gente muito se entende E esse dilema que confunde a minha mente Pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que eu nunca queira me entregar Pra viver nessa prisão Pode ser que sim, pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que sim, pode ser que não Pode ser que você não entenda que isso é pura ilusão Pode ser que não Pode ser que sim, pode ser que não. O que Oliveira aqui no Música Livre? O que tem resolvido hoje, cara? Tem dado tempo de ouvir alguma coisa para relaxar, curiosidades? O que tu ouve para relaxar ultimamente? Cara, eu escuto muita variedade de música, né? E daquela mesma forma que no que eu produzo e no que eu crio, eu tento mesclar o antigo e o moderno, eu escuto também coisas antigas e coisas modernas. Então, de novo, o que eu estou escutando é 21 Pilots, que é uma banda que tocou no Lollapalooza. Eu achei interessantíssimo o show deles, cara. Tem uma performance, tem uma apresentação, um show que não te enjoa, sabe? Tu escuta uma música ou outra, cada música eles estão tocando um instrumento, com um figurino diferente, então é uma coisa que me chamou bastante a atenção. E de antigo eu escuto muito Beatles, cara. É um vício e não consigo largar. Quando tu falou em casa, eu vou te mostrar a minha coleção de Vinícius dos Beatles. Vai cair para trás, muito legal. E no palco, quando tu estás tocando, pode parecer que sim, mas não. Não é uma pergunta idiota. O que tu pensa durante o show? O que passa na tua cabeça? Tu fica 100% concentrado ou tu consegue relaxar a ponto de estar tocando e pensando no teu time favorito, por exemplo? Depende do lugar que eu estou tocando, mas normalmente eu estou 100% concentrado no show. Não consigo, eu não estou nem pensando no show, é uma coisa muito louca, é um estado de flow que eles falam. Tipo, eu estou totalmente imerso na música e sentindo a música e o público. Às vezes eu não estou pensando em nada racionalmente. E tu costuma ficar muito nervoso antes de entrar num grande? Não, zero, não sinto nada de nervosismo. Você dá de nada? Não, nada, cara. Para eu tocar assim... Oh, que inveja, velho! Geralmente, cara, a perna treme. Por favor, falando de mim, a perna treme. Eu fico mais nervoso para tocar aqui na TV do que num show. Mas não fica não, cara, que só está nós dois aqui e toda a galera do outro lado. Então não tem problema, fica nervoso. Eu fico mais preocupado com as questões técnicas, assim, de que tudo corra bem, o áudio, o som e tal. É, quando a gente está preocupado com isso, realmente é complicado. Tem shows que, dependendo de como foi o pré-show, a arrumação das coisas, e isso acaba incomodando um pouco. Já chegasse em algum show, tipo assim, que tu tivesse que ir para um lugar muito longe, tu chegou exatamente em cima da hora, na correria? Já, já teve, mas acontecia mais antigamente, assim, gente mais nova, mais irresponsável, né? Mas atualmente, assim, normalmente eu tenho chegado bem cedo. Beleza. Tranquilo. Vamos fazer mais um som? Um som? Pode ser que sim? Pode ser que sim, mas pode ser outra música? Pode, pode ser que seja outra música. Pode ser que não, né, cara? Fazer uma música aí que foi uma surpresa do meu primeiro álbum, que eu lancei em 2016, né? Uma música que eu deixei lá para o final do álbum, porque eu achei que era uma música um pouco mais conceitual, mas acabou a galera gostando bastante, eu até fiquei surpreso, mas é uma música que eu gosto muito. Estou tão cansado. Mi menor. Pode crer. Esse tom tu gosta? Esse tom também gosta, cara. Esse tom todo mundo gosta, né? Mi menor. Eu estou tão cansado, Não tô dormindo muito bem, Quase sempre atrasado, Sempre chamando a atenção de alguém. A insônia me consome, Tudo some indo pro além. E eu estou tão cansado, E a vontade de dormir, Que não vem. E eu estou tão cansado disso tudo, Dessas eleições da hora do Brasil, E eu estou tão cansado desse roubo, E o dinheiro na cueca ninguém viu, E eu estou tão cansado de tudo, Cansado do mundo e das novelas lá no rio, E eu estou condenado, Pois o trem do santo já partiu, O trem do santo já partiu, E eu estou tão cansado, E eu estou tão cansado, Sei que não tá fácil pra ninguém, E eu estou preocupado, Mas não vou me fazer de refém, Eu vou partir pro tudo, O nada, Vou pra estrada, Outro ilho no trem, Mas estou tão cansado, Voltamos para o terceiro bloco do Música Livre, E tá passando voandinho aqui, Porque quando o papo é bom, E quando a música é boa, A gente não sente o tempo passar. Você, que gostaria de participar, Assim como o Kiki está aqui, Participando do Música Livre, Entre em contato aqui, É mestreproducois.com Ou manda um whats lá, 999665466, Manda o seu material, Troca uma ideia, E em breve você poderá estar aqui, Fazendo um som, E mostrando para toda a nossa região, E para todo o planeta, Porque o programa também é postado, No Youtube, A sua música, Sua arte, Seu CD, Seus projetos, Aqui no Música Livre, Através das telas mágicas, Da Unisul TV. Hoje, Meu convidado, É o grande Kiki Oliveira, De Imbituba, Que está fazendo uma super viagem, Para São Paulo, A todo momento lá, Tentando a sua carreira, Batalhando, Um cara batalhador, Um cara de anos aí, Na estrada, E, Veio aqui fazer um som para a gente, E o que nós vamos tocar agora? Vamos tocar, Mais uma lá, Do primeiro álbum, Vamos lá, O programa é teu, Tu que manda, A única obrigação que tu tem, Me falar o tom, Cara, Vamos tocar uma música, Que eu fiz, Na época que eu morava lá em Lages, A música, Chamada Cuidado, 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 Tem muita coisa assim, Tem muita coisa para tomar cuidado em Lages, É, O cuidado não era em Lages, Era com a televisão, Eu acho que era o macismo que eu tinha, Para ficar ligado, E saber absorver as informações, Tranquilo, Vamos lá então, Vamos lá, Cuidado, Cuidado, Ela entrou em cena, Cuidado, Não se deixe levar pelo sistema, As notícias na televisão, Parecem ajudar, Mas só mostram o lado da moeda, Procure entender o fato, Só assim chegará ao outro lado, O que será de nós, Tendo que viver nessa hipocrisia, Eu não quero mais, Essa falsa democracia, Era só isso que eu queria, Paz e amor em harmonia, Era só isso que eu queria, Paz e amor em harmonia, Que Oliveira, Aqui no Música Livre, Cara, tu como estás vivendo grandes histórias, Grandes momentos, Absorvendo, Como tu me falaste em off, A cada dia, Conversando com muitas pessoas diferentes, Com a experiência que tens hoje, O que que tu indicaria, E falaria para quem quer entrar na música? Cara, primeiro de tudo, É saber que a gente precisa se relacionar muito bem com as pessoas, Porque o conhecimento, Ele vem de muita gente, Muita gente, Às vezes uma pessoa que tu não espera, Tu está num bar, Ele vai falar alguma coisa para ti, Aquilo vai surgir uma ideia, Às vezes para fazer uma música, Às vezes para divulgar uma música, Então acho que tem que estar muito aberto, A muita informação, A conversar, Se relacionar bem, Para receber essas boas ideias, Conhecer gente que, Já teve muita experiência, E ir absorvendo tudo, E saber trabalhar isso da melhor maneira, Eu acho que essa é a minha dica, Bacana, Rapaziada aí, Fiquem antenados, Fiquem antenados nas ideias das pessoas, Fiquem antenados nas pessoas, Que já tem um certo vivência, Que já caminharam, Que já realizaram, Principalmente essas pessoas, E fica desligado das pessoas, Que te colocam para baixo, Na música tem muito isso, Né cara? Tem também, Tem que saber, Tem que saber filtrar, Tudo que a gente escuta, E também tem que saber, O que é a realidade, E o que é a ilusão, Então a gente também não pode criar uma, Ser otimista demais, A ponto de ser iludido, E também nem pessimista demais, A ponto de desistir dos sonhos, Então tem gente que as vezes, Vem dizer que, Música é outra realidade, Não tem como, Não sei o que, Mas tem gente que vive de música, Com certeza, E se tem alguém que vive, E há muito tempo, Se tem alguém que vive, Isso prova que é possível, Com certeza é possível, Eu acho que é como qualquer trabalho, Se não tiver a tua disciplina, E o teu foco, Não vai, Exatamente, Tem que dar o melhor, Em qualquer trabalho que, E aqui no Música Livre, Tem um quadro que se chama, 880, Que o Kiko Oliveira, Não sabe da existência desse quadro, E ele vai participar agora, Que é o seguinte, Tu tens exatamente, Um minuto e meio, A dois minutos, Para falar quem é Kiko Oliveira, Valendo, Nossa senhora, Kiko Oliveira, É um, Um cara que gosta de, Conhecer muitas pessoas, Conhecer lugares, E principalmente, Aprender, Não só na música, O Kiko Oliveira, É um grande estudioso, Da vida, Cara, Ele, Eu gosto muito, De aprender, Sobre autoconhecimento, Filosofia, Religião, Conhecimentos, Assim, Da humanidade, De, Seculares, Eu gosto de estudar, Isso aí, Absorver, Para a minha vida, E também, Para ter uma convivência, Melhor com as pessoas, A minha volta, Então, Kiko Oliveira, É esse cara, Que busca aprender, Todo dia, E tudo para ti, Vira música? Nem tudo, É o que, O que vale a pena, Eu escrever, E o que o meu público, Pode querer ouvir, Bacana, Então, Canta mais uma para a gente, Fala o tom, Vamos lá, Para finalizar? Para finalizar, Esse bloco, Que temos mais um ainda, Ah, Tem mais um bloco, Tá certo, Vamos fazer mais uma aí, Vamos fazer um cover agora? Ele pensou que ele ia vir aqui, Tocar duas musiquinhas, E ir embora, Cara, Se ralou completamente, Música livre aqui, A gente tira o sangue do artista, Vamos fazer uma, Uma clássica aí, Que a gente já fez da outra vez, De uma, De uma banda que a gente gosta muito, Uma banda clássica também, Pink Floyd, Vamos lá, Vamos lá, E aí, Amém. 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 Fica ligado, o Música Livre está no ar. Voltamos para o quarto bloco do Música Livre. Orgulhosamente aqui pela Unisul TV E meu convidado aqui hoje no Música Livre É um cara muito bacana de Imbituba Chamado Kiki Oliveira Que você pode entrar em contato com ele pelo fone 99974-2504 Manda um WhatsApp pro cara aí Ele grava três músicas pra você conhecer Bate um papo bacana O cara é uma simpatia total E vai cantar um oizes pra gente aqui Agora no Música Livre É isso mesmo? Mais uma influência minha aí Oi, Jesus Música Today is gonna be the day That I'm gonna throw back to you By now I should somehow realize what I gotta do I don't believe that anybody feels the way I do About you now Back be there was on street that a fire in your heart is out I'm sure we had it all before but you never really had a doubt I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the rules that I would like to say to you And all the lights that lead us there are blinding There are many things that I would like to say to you There are many things that I would like to say to you I don't believe that anybody feels the way I do about you now I don't believe that anybody feels the way I do about you now And all the rules you lead is overwinding And all the lights you light the way of blinding There are many things that I would like to say to you But I don't know how, no I don't know how I said maybe, you're gonna be the one that saves me And after all, you're my one of one I said maybe, you're gonna be the one that saves me You're gonna be the one that saves me You're gonna be the one that saves me I said maybe, you're gonna be the one that saves me I'm gonna be the one that saves me That's what I call to travel completely in music I understand a little bit about it But each one has the idea of traveling and traveling in music It's true Do you play all the time for a whole time? It's very varied the time I play There's no rule of all day I play I'm like, there's days I don't play anything And there's days I can spend the entire time playing And sometimes in the dance I'm so in tune with that That we spend 3, 4, 5 hours And we still want to play more It's really cool It's cool to be able to do things When you're with the band It's cool Putz, a band fechada assim Todo mundo curtindo E tu sentindo que tá com gente Que também tá entregue naquele projeto Putz, é muito bom mesmo Bacana E você que gostaria de sentir Essa total entrega musical Que com certeza vai fazer um grande efeito E uma diferença astronômica no seu evento Você pode ligar para o Kike Oliveira E levá-lo pra cantar Ele vai até você Você liga pra 999-74-2504 999-74-2504 Bem fácil o telefone Manda um WhatsApp E é isso aí E agora quando voltas pra São Paulo? Semana que vem Na quarta-feira Tô de volta em São Paulo E o próximo passo agora Já tem duas músicas gravadas esse ano E agora o próximo passo É decidir o lançamento dessas músicas novas São duas músicas A gente não sabe ainda Se vai lançar as duas de uma vez Ou uma de cada vez Mas acredito aí que dentro de um ou dois meses Já tem música nova sendo lançada E alguma perspectiva para um novo vídeo aí? Com certeza Então dentre essas músicas novas A gente vai dar uma olhada Que vai ter uma aceitação melhor E a gente vai acabar fazendo um clipe também Bacana E tu continua com a tua banda Tu tá lá, mas a tua banda continua aqui Quando tu volta Vocês fazem shows por aqui direto Isso, exatamente Como lá eu tô focado em compor e produzir Ainda continuo tocando por aqui Então eu venho pra cá E nos finais de semana Eu acabo tocando com a mesma banda Bacana, bacana Eu não sei quanto tempo temos aí ainda Por favor, Fabrício, me diga Fabrício é o cara do Switcher É o cara que consegue deixar a gente magrinho aqui Que cuida aqui das câmeras aqui também Nós temos quatro minutos Segundo o meu querido amigo Rafael de Jesus Cara, a gente consegue tocar uma música em quatro minutos Para finalizar o programa? Com certeza Queria agradecer a todos vocês Que mais uma vez ficaram conosco aqui Curtindo música livre nesse momento musical Independente do horário Porque o programa passa sexta-feira à meia-noite No horário inédito Como reprisa também nos sábados às 14h30 Domingo às 21h Quarta-feira à meia-noite E quinta-feira às 18h Independente do horário Boa tarde, boa noite pra você Muito obrigado pela sua companhia Pelo seu respeito Pela sua atenção Muito obrigado, querido Kiko Oliveira Que veio de tão longe aí Pra fazer um som pra gente E trazer todas essas boas energias Aqui no Música Livre Finaliza o programa pra nós e me fala o Tom Cara, o Tom já adianta que é fama enorme E mais uma vez Muito obrigado aí por me convidar, né? Beleza, brother Pra participar Meu brother, esse aqui é brother Esse cara a gente boa Carrega boas energias no coração Esse cara também é gente boa Não só na hora do programa Gente boa também No contato Eu paguei 10 real pra ele falar isso Pode ser E cara Vou tá sempre aí E assim ó Lembrar o pessoal Quem ainda não viu meu clipe Da música Linda Flor Que é a música que a gente vai tocar agora Convido todo mundo pra acessar o YouTube lá Vai ver o clipe oficial, né? Kiko Oliveira Com K Kiko Oliveira Linda Flor Pesquisa lá Que é um videoclipe muito legal Vocês vão gostar Bacana, curte lá rapaziada Se inscreva no canal Dá aquela clicada no sininho Pra você receber as atualizações do Kiko Sempre que ele lançar alguma coisa Porque daqui a pouco o bicho vai pegar Ele vai tá lançando vídeo atrás de vídeo Fazendo show atrás de show Porque ele está batalhando para isso É isso aí Vamos lá Linda Flor De vestido azul, linda flor Te observando nesse mar de amor És bem mais Que seus olhos vezes pequena E de te ver faz surgir o poema Te amar Pegar o pôr do sol daquele jeito Vai ser perfeito Se eu puder te navegar Se eu puder te navegar Vida de papel Sete da matina Sete da matina Vontade de ir pro céu Se parte na rotina É com cair garoa fina E não querer sair Teu jeito de menina Me faz sorrir Pois com você Pois com você Não sei o que é monotonia O seu sorriso O seu sorriso me desperta A alegria Calmaria Paz E serenidade Agora eu sei o que é o amor De verdade De vestido azul, linda flor Te observando nesse mar de amor És bem mais Que seus olhos vezes pequena E de te ver faz surgir o poema Te amar Te amar Pegar o pôr do sol daquele jeito Vai ser perfeito Se eu puder te navegar Se eu puder te navegar Seja o que for eu te ofereço essa canção O cheiro da flor Que me levou pra outra dimensão São tantas coisas que eu queria te dizer Não penso que um dia eu possa te esquecer Pois com você Não sei o que é monotonia O seu sorriso me desperta A alegria Calmaria Paz E serenidade Agora eu sei o que é o amor De verdade De vestido azul, linda